Toma, 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 Vou botar, 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 safada, safada, ou vem jogar na bunda pros moleque da quebrada Safada, safada, ou vem jogar na bunda em cima da minha vada Ela é piranha, ela é piranha, colô na farmacite querendo lance maconha Ela é piranha, ela é piranha, colô na farmacite querendo lance maconha O que ela quer, ela pede o que ela pede e eu vou dar Vou botar, botar, vou botar, botar O que ela quer, ela pede o que ela pede e eu vou dar Vou botar, botar, vou botar, botar Ela encostou na farmacite, mas cheia de interesse Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Calma, calma minha vida, calma, calma por favor Vou te apresentar agora o cantinho do amor Calma, calma minha vida, calma, calma por favor Vou te apresentar agora o cantinho do amor Ai 2M, me foge Ela é piranha, ela é piranha Colô na farmacite querendo lança maconha Ela é piranha, ela é piranha Colô na farmacite querendo lança maconha O que ela quer, ela pede o que ela pede e eu vou dar Vou botar, botar, vou botar, botar O que ela quer, ela pede o que ela pede e eu vou dar Vou botar, botar, vou botar, botar Ela encostou na farmacite, mas cheia de interesse Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Vou chamar ela pra fuder, lá no banco 13 Calma, calma minha vida, calma, calma por favor Vou te apresentar agora o cantinho do amor Calma, calma minha vida, calma, calma por favor Vou te apresentar agora o cantinho do amor Ai, 2M, me foge Tô na farmacite, mas cheia de...